Esse jurado passou do limite quando quebrou o violão de um participante, só porque não gostou de ouvir ele cantando. Porém, aquele violão era muito importante para aquele participante, pois ele tinha ganhado e seu falecido pai. Mas quem é esse jurado? Qual programa que ele é? De qual país? E o que aconteceu depois desse polêmico episódio? Então, continue no vídeo que eu vou te contar sobre toda essa história polêmica e o que aconteceu com o jurado e o participante. Esse polêmico caso aconteceu no X-Factor da Ucrânia. X-Factor, ou T-X-Factor, é um programa de show de talentos musical, criado no Reino Unido em 2004. Esse polêmico caso aconteceu na versão ucraniana, mais precisamente na nona temporada. É importante avisar que esse episódio aconteceu mais ou menos 4 anos antes de começar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas continuando, o nome do jurado que quebrou o violão é Dmitry Shurov. É um famoso cantor, compositor e pianista ucraniano. Foi jurado no X-Factor na oitava e nona temporada. Era conhecido por ser o jurado que fazia críticas agressivas aos participantes. Do outro lado, estava o participante, Sergei Pelek. Na época, já era um pouco conhecido nas redes sociais, onde fazia vídeos tocando e cantando suas músicas favoritas. Nesse dia, era seu teste de audição no programa. Ele decidiu cantar tocando com seu violão. Porém, quando ele começou a sua apresentação, nenhum do jurado gostou de ouvir ele cantar. Shurov, pelo jeito, foi o que menos gostou. Então, tomou a decisão polêmica. Todo mundo lembrou, pelo jeito, foi o que mais gostou. Sergei não fez nenhum movimento para impedi-lo de quebrar seu violão. Ele ficou completamente paralisado. Não só ele, como os jurados e a plateia. O espanto foi tão grande que logo após o jurado Shurov sair do palco, ficou um enorme silêncio. Ninguém esperava por aquilo. Sem dizer nenhuma palavra e completamente humilhado, Sergei se levanta e sai do palco. Enquanto isso, o jurado Shurov, que tinha acabado de sair do palco, não contente em só quebrar o violão de um participante, ele decidiu então ir até os outros participantes e dar um sermão em todos. Completamente irritado, ele pediu para cada um não ser medíocre. Esse episódio foi para o ar na nona temporada, em 2018, e causou uma enorme polêmica, onde o público atacou o jurado, chamando-o de não profissional. O vídeo se tornou viral, não só na Ucrânia, como também na Indonésia. Sergei, inicialmente, não disse nada porque só queria esquecer esse assunto e seguir em frente com sua vida. Mas por causa da tamanha repercussão, ele se pronunciou e revelou que estava completamente arrasado, porque o violão que Shurov destruiu foi um presente de seu falecido pai. Essa declaração apenas irritou ainda mais o público contra o jurado, que logo pediram a sua demissão. O único pronunciamento que o jurado Shurov fez sobre o episódio polêmico, é que ele não gostou da voz de Sergei, e de como ele tocava o violão, ou achando-o medíocre. Shurov não se desculpou publicamente, nem pessoalmente com o participante Sergei, depois de quebrar seu violão. Mas não é só isso, o programa ucraniano também nunca pediu desculpa ao Sergei. Porém, Shurov, ao que parece, foi demitido, pois ele não voltou para ser jurado na décima temporada, que também foi a última temporada do X Factor Ucrânia. Sergei, depois desse polêmico caso, não seguiu carreira na música. Hoje é um criador de conteúdo na internet, e tem um bom público nas redes sociais. Agora, quero saber a sua opinião sobre esse caso polêmico. Bastava só o Shurov ser demitido, ou deveria ter uma outra punição maior? E se acontecesse isso aqui no Brasil, como seria a reação do público? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu turma, e até a próxima! Música Música Música